Aqui é o Fernando do Blues Geek. Estou aqui com o meu amigo Vinícius, cara, e hoje vamos trazer a análise do filme Morbius. Sony, se apresenta aí melhor, Vinícius. Bora lá, galera. Aqui é o Vinícius falando. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bacana do filme. Vamos usar a visão crítica do Fernando, com base em tudo que ele viu. Vamos entender esse novo personagem. Lembrando, pessoal, que a gente está tentando trazer um quadro novo aqui para vocês. Eu assisti o filme e o Vinícius não. Então o Vinícius vai me fazer certas perguntas para saber se vale a pena ou não ir ver o Morbius. E vai ser a mesma coisa com vocês. Vocês vão decidir aqui frente a essa análise se vale a pena ir. Na verdade, acho que esse vai ser até o nome do programa. Eu só estou vendo aqui com a minha assessoria se vale a pena. Vale a pena ir ou vale a pena ir de novo? Então bora lá, gente. Bora lá que o sol já se pôs, a noite veio e ninguém vai brilhar no escuro, né? Aliás, no sol. É, é. Tirando o Batman, né? Que poderia ter brilhado, mas enfim, vamos lá. É um jogo de filme sim. É, para lá, para lá. Então me diz aí, mano, quem é o Morbius, né? O que é o Morbius? Vamos começar por essa, para a gente dar uma explicação aí para a galera, né? Não, perfeito. Ele é o vampiro. Próxima pergunta. Para quem não conhece o Morbius, ele é um norte-americano que tem uma doença rara, né? Que mexe com a genética dele. Tanto que no próprio filme ele anda, sabe, de cadeira de rodas, muleta e basicamente ele luta contra a vida, literalmente. Porque ele pode morrer a qualquer momento. Ele está atrás de uma cura. Ele tem essa doença e está atrás dessa cura. E só para dar um contextinho geral, que já mostrou ali mais ou menos no trailer, né? Também tem outras pessoas que têm doença também. E ele está atrás dessa cura para os outros também, né? Mas algo dá errado. Ele chega a descobrir, né, essa cura. Só que os, sei lá, cientistas normalmente erram, né? E ele errou feio, errou rude aqui. Ele usa o soro, né, que ele criou em si mesmo e se torna basicamente o Conde Drácula ali, né? Tipo, poderes muito parecidos com até jogos e filmes recentes, né? O Castervânia. Teve aquele filme que saiu também, você lembra, Vinícius? Que o cara também se transformava em morcego também. Ah, Drácula, a história eu nunca conheço. É, mas tem um monte de Drácula aí, né? Então, o Morbius é isso, né? É esse personagem da Marvel que, na ânsia de procurar uma cura para si mesmo, acaba se transformando num vampiro, né? Outra pergunta ainda sobre o Morbius. Se a gente for olhar aquela série animada, acho que ela é de 90. Aparece o Morbius. Aparece o Morbius. Só que o Morbius ali é diferente, né? A forma como ele suga a pessoa pelas mãos, né? Sim, é claro, a série antiga do Homem-Aranha, né? Isso. O que acontece é que, assim, existe o recombinador neogênico. Cara, uma parada mega estranha aqui. Sim, isso. Que divide o DNA, ou junto o DNA, uma coisa toda bizarra. E o Homem-Aranha acaba meio que irradiando, acho que, o sangue dele, né? E o Morbius que injeta no próprio corpo e acaba... E aí ele mistura, parece que com o DNA de morcego, que mistura com o DNA do Homem-Aranha, que injeta nele e ele vira o Morbius, cara. Uma transformação toda meio maluca. E nessa questão, aliás, nessa versão, o Morbius não tem nenhuma doença, né? O Morbius é um cara normal. Tanto que ele tá pegando a Felícia, né? Olha que filho da mãe. Tô louco. Tô louco. E na real, o próprio Morbius, ele tem uma doença degenerativa, né? Degenerativa, né? Que aí é um dos fatores, né? Que faz ele correr atrás de todo... Então, por exemplo, o filme, ele... Assim, gente, eu já vou abrir o jogo aqui. Eu vou tecer algumas críticas aqui um pouco pesadas sobre algumas estruturas do filme, mas tem uma coisa que eu achei legal, é o Jared Leto como o Morbius. Ele convence, sabe? Eu realmente comprei a ideia de que ele é um doente, tá? E tudo bem. Ele tem alguns probleminhas, assim, de raciocínio. Tipo, eu preciso de morcegos? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá pra uma montanha distante, sendo que eu não tenho condições físicas de ir até lá, né? E em vez de pagar alguém pra ir lá e pegar morcegos pra mim, não. Eu mesmo vou lá, me arriscando, sem saúde, e pegar esses morcegos. Não é a atitude mais inteligente, mas bora lá, né? Bora lá. Então, partindo desse pressuposto, né? Acho que você já pode aproveitar e dar mais uma explicaçãozinha, né? Sobre o Leto nesse papel. O que você acha que, de fato, ele trouxe, né? Pro Morbius. E o que você acha que ficou faltando, tá? Pro Morbius, ou dentro ali do papel mesmo? Olha, o que falta no... No que diz respeito à atuação, cara, o Jared Leto, até porque ele é um ator que tem um Oscar nas costas, ele é um bom ator, ele atua bem, ele convence bem. Só que falta desenvolvimento, né? Falta desenvolvimento. Na verdade, o filme todo, eu vi algumas críticas de algumas outras pessoas que não batem com o pensamento que eu tenho aqui, que é assim. Parece que certas cenas, elas, tipo, se deslocam pro futuro, mas sem justificar o que aconteceu antes. Então, por exemplo, tem um personagem que descobre, tipo assim, descobre o soro do Morbius, e, tipo, quer usar dele, porque ele também tem a doença, porém, o Morbius depois, ele é preso, tipo, começa a meio que descobrir os poderes dele, esse tipo de coisa. E esse cara, do nada, me aparece com, tipo assim, transformado. Tipo, eu encontrei o seu soro, eu invadi o laboratório, consegui o soro, injetei. Aí eu pergunto, nossa, mas já? Não vai mostrar como ele pegou esse soro? O que aconteceu? Nada? Simplesmente, vum, tô com o soro aqui já, gente. Sabe, vários momentos do filme, você vai ver essas pequenas... Cortes, pra mim, parece que eu assisti um filme cortado, às vezes, né? Eu falo, nossa, não deveria ter alguma parte aqui? Algumas pessoas podem apenas dizer, é, falta desenvolvimento. Mas, pra mim, não é bem um desenvolvimento que dá a impressão que eles tentam desenvolver. Só que aí eles cortam, né? Tipo, vamos, parece que vai desenvolver, pum. Cortou, já tá com uma cena no futuro, que, tipo, a pessoa já resolveu toda a cena aqui, e não mostra como, né? O problema é isso, eles não mostram como. Eles não desenvolvem, não chegam num... Eles não, tipo assim, como é que chegou do ponto A ao ponto B? Aliás, do ponto A ao ponto C. Eu quero saber o que aconteceu no ponto B, mas não. Eles vão diretamente do A pro C, né? Ignorando os outros. Isso, pra mim, me deixou um filme meio quebrado, gente. Aí, talvez, foi uma forçada de um timeskip, né? Isso, isso. Do filme. Tudo acontece muito rápido, cara. Muito rápido. É, tipo, eu tô aqui, descobri a cura, pum, pronto. Sou um órbis agora, sou um vampiro. Quanto tempo de filme? Nossa, eu nem... Eu não achei, tipo assim, eu não cheguei a cronometrar, mas não achei muito longo, não, sabe? Teve gente que ouviu o Eric Borgo comentando que ele cochilou. Eu não achei o filme tão longo a esse ponto, né? Mas, assim, o filme me entreteu minimamente pra eu não dormir, né? E os litros e litros de energético que eu tomei não tem nada a ver com isso. Bom, aproveitando aí, a gente pode... Acho que a gente pode saltar pra pergunta que... Eu acho que é a pergunta mais pesada, né? Você já deu uma breve introdução. Mas a gente pode olhar aí pra questão de roteiro, né? O que que você achou? Eu sei que teve esse lance do timeskip e tal, que foi o que encurtou e não trouxe detalhes, né? Aí vem uma pergunta, mas que roteiro? É. Pra eu achar alguma coisa roteirinha, ele precisa existir. É, né? Aí é pesada. É pesada. O roteiro, ele... Ele é muito simples. Ele, além de ter os pontos que eu comentei anteriormente, o roteiro não tem solução... Um dia não precisa ser nenhuma solução, assim, muito complexa, mas ela precisa pelo menos ser alguma coisa, né? Porque, assim... É, ok. Aliás, uma coisa importante falar. Nos primeiros minutos do filme, eu achei interessantíssimo, sabe? Ele começou a me chamar muita atenção. O Morbius com a doença, né? E aí ele procurando a cura. Tem outras pessoas que dependem também dessa cura. Ele conseguiu me convencer a partir dali, né? Só que, conforme o filme foi avançando, eu comecei a ver que o roteiro, cara, eu não sei o que aconteceu. Talvez, sei lá, o produtor que colocou a mão, gente querendo alterar o filme, quebrando o que os roteiristas e o diretor, tipo, idealizavam pra aquilo. Talvez tenha sido isso, né? Que eu não pesquisei a fundo pra saber. Sei que, tipo, o filme tem um desenvolvimento péssimo e soluções muito simples. A trama em si é simples, sabe? É do tipo, tô doente, a cura. Outra pessoa se infectou, meu vilão, eu preciso derrotar esse vilão. É isso. Entendeu? Pra vocês verem como o roteiro é fraco e o desenvolvimento nem se fala, que, você lembra, eu vou esquecer, eu não vou lembrar o nome do ator que fez o detetive no filme, né? É até o ator que fez Velozes e Furiosos. Ele não é nada no filme. Tem uma hora que ele prende o Morbius e o Morbius simplesmente apenas foge da prisão. E a partir dali, a função dele no filme é, nossa... Aliás, acontece alguma coisa e ele, nossa, eu acho que o Morbius passou por aqui. Aí o companheiro dele é, também acho. E corta a cena e já era. Tipo, acabou. É o Tyrese Gibson? É, acho que é isso. Mas vocês lembram, por exemplo, no filme do Batman, o recente agora, que saiu, que ele tem o comissário Gordon, que vai com ele, ajuda ele. Cara, aqui, pelo menos o Gordon tem alguma coisa, alguma relevância, cara. Aqueles caras ali, se tirar eles, literalmente, gente, literalmente não faz diferença nenhuma. Eles não ajudam no desenvolvimento da história. Pelo contrário, eles até tentam dar uma travadinha na história que não adianta de nada, né? Então, o roteiro é fraco, as soluções são fracas. E eu acho que, eu não sei o que aconteceu, não sei se eles não pagaram, não caiu a compensação na conta dos roteiristas, gente. Mas alguém escreveu esse roteiro assim, com raiva, ou pelo menos, talvez tenha sido reeditado, cortado o roteiro. Mas não deu bom, não, gente. Não deu bom. Não deu bom. Bom, assim, eu já tinha motivos para não ir no cinema, né? O meu hype já estava zero para o Morbius. Para mim, só está garantindo de que eu não vá. Mas esse ponto do roteiro, ele me levantou uma dúvida, tá? Talvez o fato do filme ser curto, né? Porque ele é curto. Talvez isso tenha prejudicado o roteiro, ou você entende que não? Olha, como eu te falei, como eu tive a impressão do filme ser cortado, talvez isso realmente exista, né? Essas cenas, talvez, algumas cenas tenham sido... Normalmente, todo filme tem edição que corta determinadas cenas que, às vezes, podem até ser importantes, né? Para o rendamento da história. Aqui, nesse caso, eu sinto como se estivesse faltando alguma coisa, né? Alguma coisa aqui, gente. Sim. Isso. Qualquer coisa a gente corta, hein, Caio? A gente edita essa parte. Volta de novo a pergunta que eu me perdi aqui. Não, a pergunta foi... O fato do filme ser curto, né? Porque ele tem uma hora e 44 de duração. Talvez isso não tenha prejudicado também o roteiro? Ah, com certeza. Com certeza. O filme, ainda por cima, é uma origem, né? Tem muito filme que gasta com o desenvolvimento do protagonista no seu filme de origem, para depois introduzir um vilão. E eu acho que aqui era necessário isso, né? Desenvolver mais um Morbius, mostrar a que ele veio, o que ele quer. Aqui, o único dilema dele é tipo, olha, tem uma doença, me curei, mas agora eu tenho fome, né? E agora eu preciso, sei lá, só suportar a fome. Você não chega a ver um esforço da parte dele para, tipo, tá, e como é que eu posso contornar isso? Essa sede? Não, ele aceita. Ele simplesmente, ah, eu vou tomar... Porque ele criou um sangue sintético, né? No caso, para ele não ter que atacar pessoas. Embora ele tenha matado vários mercenários quando ele se transformou. Enfim, né? Mas isso não vem ao caso. No fim das contas, o que a gente pode entender aí também é que a Sony, ela está trazendo o mesmo aspecto ali do Venom, né? Está que o Venom, em determinado momento da HQ, da animação, ele busca uma redenção, né? Fato é que se a gente for olhar um pouco mais para frente ali, o Venom tem uma ligação com os Guardiões da Galáxia. Mas eu fiquei, assim, meio que sem entender, sabe? O Morbius é um vilão. Qual o sentido de introduzir o Morbius como um vilão bonzinho, sabe? Está vindo uma pegada muito estranha. Então, assim, o Morbius está sendo retratado como um vilão vítima de algo, mas foi ele mesmo que trouxe isso para ele, entendeu? Só que, assim, sabe quando a pessoa fez merda e, aliás, cometeu alguma imprudência e isso volta para ela, mas ela precisa correr atrás, é aquela questão, seja responsável, tá ligado? Tipo, corre atrás, procure uma cura, tenta, tipo, sei lá, volta lá, ver, puta, como é que eu posso ficar curado sem me transformar no vampiro, sem ter sede de sangue? Eles não falam nada disso. O foco é simplesmente, estou com fome, meu amigo se transformou, agora eu vou atrás do meu amigo. É isso, acabou. Sim, estranho, bastante estranho. Acho que caiu um pouco ali naquilo que você comentou, né? Saí do ponto A para o ponto B, mas não tem um ponto B, eu estou direto no centro. Eu acho que caiu muito nisso. A construção, ela está devendo, né? É, não tem construção. Mas, como eu te falei, eu ainda acho que eles tentam construir, só que eles pararam no meio do caminho. Sim. Por isso que, em vez de eu falar, eles não desenvolveram, para mim é muito mais fácil falar, eles cortaram. Parece que eles pararam aqui, parece que está faltando uma parte, porque eles começaram. Então, tipo, mais aquela questão, né, gente? Você não começa a construir num prédio de cima. É, eu ainda acho que uma hora e 44 para apresentar um... É pouco. É pouco, é pouco, cara. Assim, não é uma introdução qualquer, entendeu? E a gente está falando de um personagem... É de uma versão 3 horas? De uma versão 3 e meia? Qual? O filme do Batman. O novo? Não sei, não sei. Eu vou descobrir dia 14 de abril. Nossa, o cara é fã do Batman. Mas vamos prosseguir. Então, bora lá. Bom, dito tudo isso, efeitos especiais. Me diz aí, o que você achou? Os efeitos especiais do filme, eles são medianos para ruim, né? E tem certos efeitos que eles vieram para escurecer as cenas, tá ligado? A fotografia é muito bonita, né? Ele realmente passa a ideia que você está num mundo, assim, sombrio, sabe? Um mundo dark. Só que quando você vai ver o Morbius se locomovendo nesse mundo, né? Interagindo com esse mundo, ele está com aquela fumaça que eu até acho legal. Tem gente que não gosta. Mas pelo menos, assim, no início, quando ele vai, sei lá, voar, pular. Mas essa fumaça começa a perseguir ele por tantas situações. E até em combates que, às vezes, ela meio que parece que ela encobre certas ações. E por isso, talvez, o sangue tenha sido cortado, né? Talvez eles tenham tentado mascarar muitas vezes ali com essa névoa, né? Sim. Durante ali o tempo que você estava acompanhando e tal, até essa parte da névoa mesmo. Você se identificou ali, tipo, uma queda de frame e tal nos efeitos especiais. A gente tem muito filme, né? Que vem trazer uma introdução de personagem que a gente acaba identificando isso, né? Algumas quedas de frame e tal. Gente, alguém já assistiu Jurassic Park? Algumas pessoas vão perguntar, você está louco Jurassic Park? O que isso tem a ver? Na cena do Tiranossauro Rex, ela é feita no escuro. E isso acaba mascarando certos problemas de frame ou qualquer coisa que poderia dar a impressão que o T-Rex não era tão real assim. Entendeu? Aqui o Morbius, ele se aproveita muito dessa técnica. Por causa que, assim, como o ambiente por si só já é um pouco escuro e a névoa cobre boa parte das ações dele. E eu, pra mim, pelo menos, foi muito imperceptível se houve ou não uma queda de qualidade de frame. Entendeu? Então, eu acho que eles fizeram um ambiente perfeito para dar uma mascarada em qualquer possível problema que acontecesse no desenvolvimento, assim, dessas cenas, né? Dos efeitos especiais e por aí vai. Boa, boa. Só antes de fazer a última pergunta aqui, né? Importante a gente deixar claro. A gente não está querendo coagir ninguém. O que a gente quer trazer aqui é uma visão, um overview do filme. Entendeu? Explicar. Pare por você. Explicar pontos que são considerados importantes, né? À vista do cinema. E que não foram considerados, né? Mas a última pergunta é, vale a pena ir no cinema pra ver Morbius? É, só um minutinho. A Sony entrou em contato com a nossa diretoria oferecendo patrocínio, alguma coisa do gênero? Cara, não. Ah, então esquece. Uma porcaria, não vamos ver, não. Ai, gente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sério aqui. O filme, ele é ruim? De um certo ponto de vista, é assim. Eu dou uma nota, vou até baixar a nota que eu tinha dado, uma nota 4. E pra mim, você precisa tirar pelo menos um 5 pra passar de ano. Nem isso o Morbius consegue. Então, com base nessa falta de desenvolvimento, roteiro quebrado, simples. E a única coisa boa mesmo é o Morbius. Eu realmente gostei muito do Géria de Leto como Morbius. Realmente me convenceu. Só que o filme não ajuda. E isso é uma coisa importante, tá, gente? O culpado não é o ator, tá? Eu acho que ele realmente entrega. Agora, se o roteiro é ruim, cara, não tem ator que dê jeito, né? Não tem diretor que dê jeito. Não tem, sei lá. Talvez os produtores tenham feito alguma coisa ali na mão, alguma coisa do gênero. Mas, gente, tem muitos problemas nesse filme. Agora, eu ouvi gente dizendo que achou melhor que Venom. Que, ah, mas ele é mais sério. Isso é uma coisa que eu gostei bastante. O filme, ele é mais sério, de fato. E Venom, entre outros ali, é muita palhaçadinha. Então, assim, o Venom eu ainda curto mais. Porque se você esquecer todo o resto, ignorar praticamente tudo, você ainda consegue se divertir. Com aquelas cenas de quinta série, sabe? Agora, o Morbius é um filme que se leva relativamente a sério. Então, um filme desse calibre, assim, com essa seriedade, com menos piadas, tinha que ter um roteiro mais sólido e personagens mais, sei lá, cara, mais importantes pra trama. Os personagens são qualquer coisa aqui, gente. Os policiais, o par romântico, tudo, tudo aqui é colocado de maneira fácil, simples. Até a forma como o vilão é derrotado é de uma maneira simplista, sabe? Nada espetacular. E eu acho que ele não fica nem na média, entende? Eu acho que nem na média o filme consegue atingir. Assim, eu tô, entre aspas, esculachando aqui o filme, gente. Mas eu ouvi muita crítica a respeito do Morbius, negativa mesmo. Só que eu vou dar uma dica pra todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Nunca desconsidere ir assistir alguma coisa porque alguém diz que é ruim. Sempre vá ver, sempre vá conferir. Porque, às vezes, pode ser a pessoa que se equivocou. Até os críticos, os mais bem conceituados do mundo, já chegaram a ponto de, sei lá, pegar um filme que todo... Tipo assim, eles odiaram, eles detestaram, mas o público geral adorou, né? Eu sei que o exemplo que eu vou dar aqui não é bom, mas, sei lá, as branquelas, pelo menos aqui no Brasil, esse filme estourou, todo mundo adorou, todo mundo deu risada. Mas é um filme destruído pela crítica lá fora, entende? Nem assistir Morbius eu já acho melhor que Morbius. Então, é basicamente isso. Com essa análise aqui que eu tô dizendo pra vocês não irem ver Morbius, de jeito nenhum, vão ver, tirem as suas conclusões. Mas aqui é o que eu acho do filme, entende? Então, vocês precisam ouvir o que eu tô falando e julgar. Vale a pena os pontos que ele levantou. E não precisa apenas ver uma crítica, ver outras, ver se vale a pena. Porque, querido ou não, o trabalho de ir pro cinema tá começando a ficar complicado. Pipoca, estacionamento, tá barato não. É, tudo aumentou. É importante deixar claro. Mas pra gente finalizar, eu tenho três perguntas, e aí você vai escolher... A sua resposta vai ser baseada no que você gosta ou não, tá? Marvel ou DC? É, jogo baixo, não vou responder. Tem que responder, meu irmão. É, eu gosto das duas, cara. Não, não, ou é uma ou é outra, cara. Não, não, não. Ou é uma ou é outra. Não vem com essa pergunta, me responde se a minha bola quadrada existe. Existe. Não, eu prefiro ambas. Droga. Café ou chá? Um chá, com certeza. Morbius ou Venom? Venom. Então é isso, encerramos por aqui. Venom, pelo menos eu consegui me dar umas boas risadas. O primeiro, né? O segundo foi tristeza. É, pelo menos eu consegui dar um bom choro também no segundo. É, o segundo poderia ser melhor, mas é isso aí. Deveriam me pagar pra assistir. Na verdade, ó, Sone, a nossa análise pode mudar, tá? Aliás, tem o tempo de edição disso aqui, quem sabe? O Pix tá mais rápido pra agora fazer transação. Ninguém vai saber, ninguém vai saber. A gente deixa nos comentários aí, tem um e-mail, a gente tem Instagram, tá? Pode procurar a gente no Instagram. E a gente responde rápido. Exato. Mas não, vamos falar sério aqui, somos pessoas sérias, trabalhadores, assim, muito sérios. A gente jamais ia se deixar levar por patrocínio, dinheiro, jamais, jamais. E se vocês me dão licença aqui, eu vou tirar aqui minha blusa da Adidas, meu boné da Adidas e meu tênis da Adidas. E é bom, tchau. Patrocínio. Bom, gente, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A nossa discussão aqui é mais uma questão de convencimento, tá? Porque ir pro cinema vale ou não a pena, né? Que talvez seja até o nome do quadro aqui, tá? Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, seguir a gente nas redes sociais, tá? Isso dá uma força tremenda. Pode comentar, a gente vai tentar responder os comentários também. Se bem que não são tantos assim, né? A gente tá crescendo, gente. Com a ajuda de vocês, a gente vai tirar isso do papel. Aliás, já tiramos, né? E o nosso projeto vai evoluir. Mas isso depende tanto da gente quanto de vocês. Então, por favor, dê uma força aí. Vinícius, considerações finais aí. É isso aí, tudo isso aí que você falou. Agradecer ao pessoal que nos escutou, tá? De novo, a gente não tá aqui pra coagir ninguém. É o nosso ponto de vista. É o nosso ponto de vista do crítico formado, Fernando. E é isso. Fala charlatão para jovens superdotados. Se vocês sentiram a fagulha da curiosidade, vão. Vão assistir. Acho que a gente tem que deixar mesmo de ficar sendo controlado pelas grandes massas, tá? Então Rotten Tomatoes, por exemplo, erra bastante. E o que agrada uma pessoa não agrada a outra, tá? Somos seres diferentes. A natureza propôs isso pra gente, tá? Então, curtiu a crítica? Sentiu vontade de assistir, vá. E é isso, viva, tá? Isso aí, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.